A Faculdade de Farmácia teve uma intensa participação na agenda acadêmica. Palestras, minicursos e oficinas lotaram salas de aulas e laboratórios. Fabricação de sabonete artesanal, minicursos sob perícia criminal e a Semana Internacional de Integração Acadêmica da Faculdade de Farmácia agitaram a semana. O professor de cosmética Del Anselmo ensinou como se faz os sabonetes. É uma oficina que é muito procurada pelos alunos, que é um ramo também que se o aluno depois formado investir nisso, dá para ter uma lucratividade muito boa. Não tem segredo nenhum, eu falei para os alunos, isso aqui vai depender da criatividade de cada um em fazer os sabonetes. Então a gente porta a base, funde a base, depois adiciona a essência correspondente a cada fruta e o corante também de acordo com cada fruta. Bom, aí depois colocar nas formas, né? Nós temos que ter as formas, essa forma junta, essa aqui é maracujá e tem outras, uma quantidade de formas variadas para você fazer de acordo com o que o aluno escolhe para fazer. Durante a oficina, os alunos fabricaram alguns sabonetes e nos mostraram o resultado. De acordo com o professor, o custo de um sabonete de 50 gramas chega no máximo a R$ 1,00, podendo ser vendido por até R$ 6,00. Ele deve pensar em torno de 40, 50 gramas, dá um custo de em torno de R$ 1,00. Se você botar aqui R$ 4,00 a R$ 5,00, você consegue vender numa caixinha, e se botar numa caixinha vai dar R$ 1,50, se vender por R$ 5,00, R$ 6,00, você vende bem. A estudante Thalita Martins fala sobre a oficina e seu interesse pelo sabonete. É interessante essa área de cosméticos, a gente viu com o professor que tem como lucrar com isso, e pela facilidade também. Em tempo de preocupação com a natureza, o professor Del tem projeto sustentável para a fabricação desses sabonetes. Um outro passo, eu quero fazer uma massa dessa, mas do óleo que é utilizado para reciclar, junto com o óleo de população, para fazer uma massa dessa daqui. A grande vantagem é que ele está tirando o população também, que é jogado no ambiente. O perito da Polícia Civil, Mauro Coelho, ensinou em minicurso sobre a atuação do farmacêutico na perícia criminal. E a aluna Brenda Rangel nos contou sobre a importância desse minicurso dentro da agenda acadêmica. A semana acadêmica tem agregado muitos valores a nós alunos, que com os professores aprendemos muito sobre o nosso papel, quando formados. A professora e coordenadora Luciana Espe falou da Semana Internacional de Integração Acadêmica da Faculdade de Farmácia, a CIAF. Está sendo uma semana muito importante como uma participação integral dos alunos. Ela foi criada o ano passado pelo Diretório Acadêmico da Faculdade de Farmácia, eu como colaboradora docente, e nós iniciamos em ter uma participação intensa, porque nós conseguimos trazer inúmeros profissionais da área farmacêutica de relevância em todas as áreas de importância para que a gente consiga inserir novos conhecimentos aqui para os alunos da Faculdade de Farmácia. O aluno Lucas Oliveira falou sobre a integração dos alunos a palestras. A importância desses cursos serve muito para a pessoa ter primeiro contato com várias áreas, que ela pode vir e seguir durante o curso. Edwin Spans, que também ministrou palestra durante a agenda acadêmica no curso de farmácia, gostou do engajamento dos alunos e na facilidade que eles tinham em compreender o que ele dizia. Guilherme Ferreira, aluno do curso de farmácia e que trabalhou com Spans durante o intercâmbio na Holanda, falou sobre a participação do executivo na CIAF. O tema era exatamente as atuações do profissional farmacêutico, a gente queria trazer o maior número de áreas possíveis. A gente vê que essa parte de desenvolvimento de medicamentos, aqui no Brasil a gente tem só o início e o fim, que é tanto a descoberta, a produção de novas moléculas, e a parte final, que é de formulação, enfim. A gente não tem essa parte de desenvolvimento propriamente dito, da parte pré-clínica, da parte clínica, então a gente achou que seria bem interessante que a gente tivesse essa oportunidade. E esse ano, a CIAF tem um propósito maior, como conta a coordenadora Luciana. A CIAF, além do objetivo de agregar valores, conhecimento e trazer toda essa informação para os alunos, nós também temos esse ano um objetivo muito importante, que é arrecadar fundos, ter recursos para a criação da empresa júnior da faculdade de farmácia. Então, na primeira vez, na história, na faculdade centenária, haverá a criação de uma empresa júnior, empresa júnior Pérgamo. Então, com a arrecadação da CIAF, da Semana Internacional de Integração Acadêmica, nós conseguiremos construir essa empresa júnior oficialmente, criar a empresa CNPJ, etc. A vice-presidente da empresa júnior, Tamires Lima, falou da importância dessa empresa para os alunos. O princípio da empresa júnior, do que mais vai melhorar, é você ter o conhecimento do que você vai poder trabalhar lá fora. Porque aqui, por mais que a gente tenha aulas, exemplos, você não sabe quais as áreas você vai poder trabalhar, o que você vai enfrentar pela frente. Porque nós, como uma empresa de consultoria, a gente vai poder abranger desde um cliente que está querendo abrir uma farmácia aqui no centro de Niterói, a uma grande companhia de água que está querendo analisar amostras de água. Então, a gente vai poder abranger um campo muito grande e levar esse conhecimento aos alunos que não têm essa capacidade de ver dentro de sala de aula. Música Música Música